Primeiro, registrar mais uma vitória importante que foi construída coletivamente aqui, pelos líderes e, no meu caso, pela liderança do governo, dialogando com o ministro Padilha e com as áreas técnicas da Casa Civil e da Fazenda. Nada do que nós fizemos hoje e aprovamos foi contrariou qualquer orientação do governo. Foi o acordo possível. Mantivemos os dois destaques do Senado, conforme você relatou, que é o Fundo de Brasília e o Fundeb. Retirou-se o fundo, aliás, o destaque da Ciência e Tecnologia. E o destaque importante que é o cálculo, o período de cálculo da inflação, porque isso interfere na piloa, no orçamento de 2024, nos anos subsequentes, qual foi a solução que nós demos? Para 2024, não há nenhum prejuízo, porque este critério, esta formatação do que o Senado aprovou, para a elaboração do período de 2024, vai estar dito na LDO. Portanto, quando a LDO for aprovada, vai estar lá dito que o cálculo, o IPCA, será o cálculo anualizado. Portanto, vai estar previsto que no segundo semestre teremos o cálculo com a inflação real do período. Portanto, não tem prejuízo. Qual é a mudança que houve? Porque se fosse colocado na regra fiscal, é para todo o tempo. Agora não. Nós vamos ter que fazer essas despesas condicionadas anualmente, em cada LDO e em cada PLO. Evidentemente que é mais trabalho, mas é o possível. Essa casa é uma casa do diálogo, da negociação. Portanto, nós fizemos um bom... Foi um momento forte que eu considero que o meu sentimento, mais uma vez, deve ser cumprido.